A gente fez uma aposta de que ele poderia ganhar tanto quanto eu em meu emprego de tempo integral, enquanto negociamos a qualquer momento durante o processo. Eu não acreditei nele até ele me mostrar os gráficos. Meu irmão não sabe como convencer as pessoas. Olymp Trade. Ganhe a qualquer hora, em qualquer lugar. Tenha um lucro de até 90% sobre seu investimento, onde quer que você esteja, utilizando seu computador ou dispositivo móvel.